Música Tá legal, vamos lá, somos no desígnia. Meu nome é Peter Parker, eu fui católogo de uma danha-raxativa. E por 10 anos, eu fui filho de mim e eu fui mãe. Homem e a vida. O resto você já sabe. Com grandes poderes, tem grandes coisas que você quer. Eu salvei um montão de gente, me apaixonei, salvei a cidade. E salvei a cidade de novo, de novo, de novo e de novo. E aí, eu conheci. Prefiro nem comentar. Pois é, eu virei revista, serial, gravei um disco de Natal, de novo, de novo, tema de abertura. E eu tenho um colher meio caído. Podia não ter caprichado mais. Mas, a parte de tudo que eu sou, eu ainda amo ser mulher. Eu não, Maria. Por isso, não me importo, é o quanto eu aposto. Eu sempre encontro um gênio de me levantar. É porque a única coisa que existe entre esta cidade, a destruição, são o rio. Só existe um novinharanho. E você está olhando para ele?